Tu acha que sonha pra loucos, eu acho que sonha pra poucos Meu sonho eu vou realizar, nunca desistar de sonhar Viver é sonhar um camaro, sonhar e ter uma mansão Pousar no iate com a mina, com grana a sustentação Eu vou realizar meu sonho, vem o que vier Andar na beca e pilotar, curtir de santa fé Mas não pode perder o foco e a fé em Deus Pois ele concede a força, olha o que ele me deu Hoje eu ando de cá importado, pode crer que é melhor que santa fé Vou pousar no sinal de gamaro, e do lado a minha mulher A casa que eu perdi é Deus, é melhor que eu pude sonhar A sacada e uma piscina, e a casa de frente pro mar A casa que eu perdi é Deus, é melhor que eu pude sonhar A sacada e uma piscina, e a casa de frente pro mar Tu acha que sonha pra loucos, eu acho que sonha pra poucos Meu sonho eu vou realizar, nunca desistar de sonhar Viver é sonhar um camaro, sonhar e ter uma mansão Pousar no iate com a mina, com grana a sustentação Eu vou realizar meu sonho, vem o que vier Andar na beca e pilotar, curtir de santa fé Mas não pode perder o foco e a fé em Deus Pois ele concede ao consólio que ele me deu Hoje eu ando de cá importado, pode crer que é melhor que santa fé Vou pousar no sinal de gamaro, e do lado a minha mulher A casa que eu perdi é Deus, é melhor que eu pude sonhar A sacada e uma piscina, e a casa de frente pro mar PJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Pousar no iate com a mina, com grana a sustentação Eu vou realizar meu sonho, vem o que vier Andar na beca e pilotar, curtir de santa fé Mas não pode perder o foco e a fé em Deus Pois ele concede ao consólio que ele me deu